Olha os pilotos aí no rolê Vamos Blossinha E agora vai? Realização de sonho de criança em hoje É mesmo? É mesmo? Sonho de criança na pista Tá raladinho essa boleteira aí de hoje Não, mas isso aqui é o seguinte ó Isso aqui foi eu e minha esposa fazendo no asfalto Você viu? Um de um lado, um do outro Porque eu não podia me passar vergonha né velho Chegar aqui com o bagulho novinho assim ó Ebaçando lá, você vê aí ó Não, não, não Você passou nos tramóveis aí? Grava agora que você vai ver no final do dia É mesmo? Aí você tá olhando o outro tá aqui assim né É Olha o doergo Tá vindo da guerra velho Olha lá Macacão é emprestado mano Macacão é emprestado Calca que na semana que vem eu vou tá com o meu novinho Olha eu achei que você tava se esfregando no chão mano Parece não? Os caras deixaram em caminho Porra aqui no evento velho Um movimento caro desse Porra Eu fiquei eu e minha mulher raspando essa boneteira O cara ficou raspando o final de semana inteiro Macacão inteiro velho Ô meu, fala pra mim mano Fala Como é que essa barriga aí coube dentro do macacão? Já falei pra você Tomei a herbalagem e comi uma barrinha de cereal hoje Caramba, fiz uma dieta antes do goleiro Aí rapaziada A galera já saiu ali no grife Estamos calibrando os pneus aqui Olha mano A nossa calibre aí dentro do goleiro O teste aqui demorou? Vamos acelerar mano E aí Gu, tá na expectativa aí? Eu tô mano Só me desanimei Por que não pode ir com a câmera no capacete mano Não tem como gravar agora É Não pode entrar com a câmera no capacete Rapaziada E é isso mano Estamos aqui Aras Tuitis Estou querido É a história Há informações aí Tá na descrição Tá na descrição as informações aí da pista De mora que quiser andar mano E é isso mano Partiu E aí rapaziada Estamos com os mano aí Dê um salve aí, ó! Salve, rapaziada! Estamos aqui no intuitivo, estamos curtindo o voley aí, certo? Estamos chegando nas pistas aí, pegando as mães, na verdade. Segunda vez, na verdade, que a gente vem acelerando a pista aí, né, mano? Estamos com os que precisam da força aí. É nóis, estamos juntas! Mas rasparam o pneu tudo, velho! Rasparam tudo! Rasparada! Tô cansado agora! E aí, John? Mano, eu tô precisando de um preparador físico, que o bagulho cansa, rapaz! É osso? Nossa, esse bagulho exige muito! Deixa eu ver se pra manhã de homem! Ó! Deu uma raspadinha aí, filho! Na parede, hora que eu tirar a bola de casa! O Nex passou na cruz aí, bolado comigo! Ele me engoliu por dentro, deu uma fechada assim... É, também, tomei um susto! Aqui nessa daqui, ó, da direita! E aí, tio? O que? Tem que tomar cuidado! Tá muito cachorro doido! Ô! Teve uma curva de lado ali, que é o... Para que eu passei de você! Ah! Eu quase que não fiz a curva de... É, mano! Muito rápido! Se passou de mim ali, também se passou aqui, na direita! Você foi lá no cantão! Feita porra! É, mano! Se você entrar acima da velocidade na ponta, você se perde, né? Tô correndo, velho! Tô correndo, velho! Caralho! Uчесa! Tô correndo, velho! Tô correndo! Tô correndo… A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.